Não é pra bacalhar também, meus amigos e minhas amigas, depois de 4 anos, esta bagaça vai perder um elemento muito importante, uma, olha, era um germe, um germe que saiu da roça, tivemos que dar banho nesse germe, ensinar ela a falar, Foi uma bermespremida, não é isso? Ela virou a caipirosca mais querida desta nação, e hoje nós estamos aqui com uma dor no peito, mas respeitando a vontade desta garota, que ela não tem limite, vamos receber aqui a filha dileta de Ribeirão Preto, Mônica Iossi! Oi gente! Marciosa, por favor, sente aqui nesta cadeira, ô Mônica Iossi! Oi gente! Antes que a gente comece a chorar, eu tenho uma surpresa para você, tá? Oscar, não é agora! O que foi? Nada? Nada não! Eu tenho uma surpresa para você, Oscar, não é agora, por favor! Que isso aí, tem idiota! Mônica, é o seguinte, nós preparamos um vídeo que eu gostaria que você assistisse aqui com a gente, pode ser? Vamos ver, vamos ver! Quando Mônica Iossi nasceu, a família já notou que era uma criança diferente. Nossa caipirosca cresceu com saúde, mas sempre muito levadinha. Ninguém conseguia controlar a jovem Mônica. E como toda adolescente, teve sua fase rebelde. Depois da formatura e com o diploma de atriz na mão, Mônica foi trabalhar. Mas seu sonho mesmo era a vida artística. E ela encenou a sua primeira peça em Ribeirão Preto. Eu sou fera, sou bicho! Mostra as fitas! E quando o fracasso subiu a cabeça, Mônica decidiu participar de um reality. Desprezada pela Casa dos Artistas e pelo BBB, Mônica veio bater a porta do CQC. E aí, tô cheiroso? Mais ou menos, na verdade. Boa, Mônica! Com um charme sutil e um humor refinado, Mônica conquistou o público. E você gosta de montar? Adoro, é minha paixão, minha vida também. Você não tem problema em falar isso em rede nacional? Seu pai não costuma assistir o CQC? Não, não. Seu garçom faz o favor, sirva logo esta mesa. Traga aqui bem depressa uma porção de calabresa. Uma porção de calabresa? Uma porção de calabresa! Dá uma abaixadinha aqui, Capu, por favor. Um pouquinho mais perto. É que eu só queria ver as suas coxas um pouco mais de perto, mas... Obrigada. Tá muito bom. Não, outra coisa. Você! E a vaga no CQC. O oitavo integrante deste programa é a Mônica. Mônica se adaptou rapidamente à vida de celebridade. Terei... Ela me passou uma cantada na frente das câmeras. Cara de pau. Aqui em São Paulo são três, só mais um. Te amo, Chico. Mônica mostrou um outro lado e se tornou a repórter de política do CQC. Você falou que o Serra é um homem que tem mil caras. Mas, depois de tantas plásticas, também já teve algumas, né? Vou colocar essa máscara e dá um sustinho no Alckmin. Olha lá. Geraldo, bu! Deputado, só uma pergunta. Não, deputado. O senhor não pode fazer isso, não, deputado? O senhor já sabe onde fica a Coreia do Norte. Sai da sua bunda mesmo. Sai da sua bunda mesmo. A minha também? Você quer entrevista? Eu não tô dando entrevista, não. Me dá um tempo, tá? Eu não tô dando entrevista. Eu não dou entrevista pra vocês. Boa sorte. Por favor, você tem sido muito deselegante com a gente. O senhor também não tem sido muito elegante. Eu tô com outra oportunidade, certo? Eu tô aqui com o senador mal. Eu vou só falando aqui, eu juro que eu não incomodo, não. Você botou em mim? Não. Nunca botaria no senhor, desculpe. Queria dar uns parabéns, por antes de ter conseguido escapar da cassação. Obrigada. Seu pai deve estar muito orgulhoso, né? Ele ensinou a senhora a fazer as coisas bem direitinho e a ir escapar sem precisar prestar contas, não é isso? Dá uma olhadinha. Olha o que o deputado tá fazendo. Enquanto o outro tá lá apresentando as acusações, gente. Apesar de sempre implacável com os políticos, Mônica conquistou o coração de alguns deles. Quer essa mãozinha aqui, deputado? Quis lhe dar uma boa comida. Boa. Você já falou? Eu quis lhe dar o mal. Ele é descarado. E não custa. Obrigado. Vai publicar esse beijo? Vai. Na verdade, eu não vou aceitar o beijo, não. Depois dessa, gente, vamos embora. Tchau. Não é para menos. Mônica Iosi é uma pessoa apaixonante. Depois de quatro anos, hoje ela se despede do CQC. Ela diz que agora vai descansar. Descanse em paz. Mônica Iosi. Obrigado, Marcelo. Dá vontade levar para casa, né? Eu queria pedir licença, que eu não levantei quando você entrou. Eu fiz a brincadeirinha da faca, mas eu gosto muito de você, Mônica, de verdade. Atenção, Bati. E eu quero... O que você vai fazer? Não, é sério. Eu queria te dar um presente. Até a gente conversou na produção e eu queria te dar esse presente. Deixa eu ver. Deixa eu ver o presente. É duro de trabalhar, não sei o que sei, que a gente tem medo a qualquer momento. É, mesmo na hora que a pergunta... Olha! Palmas aí, pessoal. Espero que um tamanho... Uau! Desculpa! Eu falei palavrão, desculpa. Não tem problema. É por essas e outras que eu estou saindo. Eu espero que o tamanho disso caiba... Ai, droga, não. Caiba no seu coração. Ai, graças a Deus. Ainda bem que vai no coração. Vai! Tá aqui. Ai, meu Deus. Sem desclassificar, se você precisar procurar emprego, você procura... Tem bastante jornal aqui, ó. Você procura, tá? Tem bastante coisa. Precisando aí a gente também... Ô, Mônica. Não, não, não. Vamos fazer... Tira essa porcaria daqui. Eu acho assim, agora eu queria falar uma coisa também, tá? Não, mas vamos falar sério agora. Vamos, vamos falar sério. Mônica, agora que você está saindo, você não precisa mais usar esse terno. Isso é verdade. Então, tira, 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 tira. E o Danilo tirou, né? Para com palhaçada. Mônica, o microfone do CQC é todo seu. Obrigada. Para você falar o que você quiser. É, quando o Danilo, gente, ele saiu desse programa... E tirou o terno dele. E tirou o terno. É verdade, ficou de cueca. Ficou de cueca. Ficou. Eu também vou ficar de cueca hoje. O quê? Essa é a minha vontade. É mesmo? Essa é a minha... Vou ficar, mas vamos conversar mais primeiro. Não, agora eu fiquei estado. Fazer a terapia. É, não é assim. Traz vinho, galera. Tem que tomar um drink antes, é isso? Exatamente. Tem que discutir. Traz minha vodka, gente. Nossa, a sua vodka. O dinheiro da Ribeirão demora, meu gente. Eu conheço. Oh, gente. Vai, fala mais alguma coisa. Eu tenho que falar. É, estamos ao vivo. Tá. Você quer um tempinho para pensar? Acho que eu não vou sair, não. É mesmo? Mentira. Vamos fazer uma coisa. Espera aí, espera aí. Eu percebi que ela estava em dúvida. Eu vou chamar o break, vou conversar com ela. E na volta, nós vamos falar sério com essa caipirosca. Por favor, intervalo. Na volta tem Mônica e o Top 5. Até mais. Mônica vai mostrar as tetas agora. É, agora é a hora. Não, ainda não. Ô, Mônica, é o seguinte, nós brincamos com você, mas tem uma hora que a gente quer te ouvir nesse, nesse seu, sua noite de despedida ao vivo. Minha noite de glória. Você vai estar, claro, como todos nós estaremos no especial de final de ano na próxima segunda-feira, mas estamos nos despedindo ao vivo, Mônica. Sim, é verdade. Quero te ouvir. Fala, querida. É... Nossa, por primeira vez. Deixa eu... Deixa ela falar. Eu tenho uma chance de falar. Você vai falar. Então, vamos. É... Então... É... É... Obrigada, gente. Não, eu vou falar de verdade, vai. Eu lembro que, quem não sabe, eu entrei no concurso, né? Entrou. E tinha um monte de gente, tá? Então, a gente sempre olha de casa e fala assim, gente, televisão, isso aí é tudo combinado, não acha? É tudo combinado sempre. É. E... Eu achava também. Aí, eu ganhei. Não é uma coisa muito louca, assim. Não era combinado. Não era combinado. Muito pelo contrário, ninguém esperava que você ganha. E a minha vida mudou completamente. Trabalhar na televisão é uma coisa que vocês não têm ideia. É o lugar mais esquisito que a pessoa pode trabalhar, não é estranho? É o tubo infecto. É o tubo infecto. Nós estamos aqui dentro dele. Não, eu queria agradecer. Agradecer todo mundo, que eu ouço muita coisa boa, falo que vou sair, todo mundo, não, não sai, não sai. Então, obrigada pra vocês que assistem o programa, que gostam de mim. E eu queria dar uma obrigada especial pra minha equipe toda, querida. Linda. Porque a gente finge que se odeia, mas a gente só não se gosta. Ó, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer, eu só vou te dizer uma coisa muito rápida. Mônica, eu espero que você não saia falando mal do CQC para aparecer na mídia, como algumas pessoas fazem, e que ficam eternamente um ex-CQC. Você não tem direito de ser uma ex-CQC, porque você é uma garota de muito talento, você é uma atriz, o Tarantino vai saber que você existe, e se ele não souber, tem tiquititas também. Ô, Rafinha, você ouviu isso, cara? Não é que... Ó, obrigada, obrigada mesmo, tô muito feliz. Eu sei que deu muito trabalho fazer essa edição, porque foram quatro anos de trabalho. E três obrigadas especiais rapidinho, o Diego Barredo, que é o nosso antigo diretor aqui do CQC. O Rafael Cortez, que sempre me apoiou pra caramba, que eu amo muito. Deve ter comido, né? Enfim, deixou depois, vou escrever um livro na hora que eu saí. E pro Gugano Black, hoje é repórter, mas que ele foi meu produtor em Brasília. Produtor em Brasília, e trabalharam, e fizeram as entrevistas mais inesperadas, e eu diria antológicas do jornalismo moleque brasileiro. Essa é a põe a mão, hein? Esta é Mônica Iosi, uma garota que colaborou muito com o programa. Muita gratidão por você. Mônica Iosi! A gente já volta, a gente já volta, já, já. Mônica Iosi! Mônica Iosi! Mônica Iosi! Mônica Iosi!